Olá aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e a aula de hoje será de História, livro módulo 4. Hoje vamos falar sobre como são feitas as leis, um assunto muito interessante e que você precisa já compreender, como são feitas as leis. Você sabe como são criadas as leis no nosso país, aluno? Conhecer as leis de nosso país é muito importante para exigir que nossos direitos sejam cumpridos e para que possamos respeitar os direitos de outras pessoas. Observe essa imagem aí. Perceba, um projeto de lei deve ser proposto. Esse projeto pode partir de diferentes segmentos da sociedade, como políticos, esses políticos que foram eleitos pela população ou por meio de um baixo assinado. Então, primeiro é um projeto de lei, certo? Depois, se for uma lei válida para todo o Brasil, ou seja, se for uma lei federal, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília. Lá o projeto de lei é assinado e analisado primeiro. Ele é analisado e debatido pelos deputados e depois votado. Caso seja aprovado, ele segue para o Senado. Muito bem! No Senado, o projeto é novamente analisado, debatido e votado novamente. Caso seja aprovado pelos senadores, ele é enviado ao Presidente da República. Isso! Olha o trajeto que a lei passa. O Presidente da República pode aprovar ou não o projeto de lei. Caso seja aprovado, o texto da nova lei é publicado nos meios de comunicação oficiais do governo, para que a população conheça a nova lei. Como conhecer as leis, aluno? Como será que nós temos acesso às leis? Aluno, as leis de nosso país estão organizadas em diversos documentos. Esses documentos são públicos. Observe alguns exemplos desses documentos. Nós temos aí a Constituição. Isso aí! A Constituição, ela é República Federativa do Brasil, do ano de 1988. A Constituição é o conjunto das leis fundamentais de um país. Nela estão reunidas alguns dos principais direitos e deveres dos cidadãos. Então, foi a primeira lei constituída em nosso país. Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é um conjunto de leis que trata da proteção às crianças e aos adolescentes. Então, esse aí é um estatuto que defende os direitos das crianças e dos adolescentes. Temos também o Código de Defesa do Consumidor. É um conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores. E ele é fiscalizado pelo PROCON. Isso aí! Temos também o Código de Trânsito Brasileiro. É um conjunto de normas que regulamenta o trânsito brasileiro. Olha o tanto de leis, né, aluno? Mas as leis se transformam. Isso mesmo! A história e a cultura de uma sociedade influenciam na formulação de suas leis. Assim, conforme uma sociedade passa por transformações, suas leis também se transformam. No Brasil, ao longo dos anos, os direitos e deveres dos cidadãos passaram por diversas mudanças. Muitos dos direitos existentes atualmente são resultado de reivindicações da população brasileira. Veja alguns exemplos, aluno. Observe aí! Vamos lá! Há cerca de 100 anos, grande parte dos direitos trabalhistas atuais não existia. As jornadas de trabalho podiam chegar a mais de 13 horas por dia. E os trabalhadores não tinham direito a férias. Muito menos férias remuneradas. Por exemplo, foi somente após muitos anos de mobilizações que os trabalhadores conquistaram os direitos que possuem atualmente. Observe essa fotografia aí. Essa fotografia refere-se a participantes do movimento grevista em defesa dos direitos trabalhistas sendo reprimidos por policiais na cidade de São Paulo do ano de 1917. Mas foram essas lutas, essas reivindicações que hoje nós temos o nosso direito. Até 1932, as mulheres no Brasil não tinham direito de votar para escolher seus representantes e nem de candidatar a cargos políticos. Esses direitos só foram adquiridos após intensa, mas intensa mesmo, intensa mobilização feminina. Então, foi a luta das mulheres buscando adquirir os seus direitos de participar da política que fez toda a diferença. Observe essa imagem aí. Essa fotografia de mulher discursando durante a campanha pela eleição na Técia da Cunha Silveira, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1933. Observe essa outra imagem. Essa imagem é muito interessante, aluno. Ao longo de muitos anos de reivindicação, os povos indígenas que vivem no Brasil conquistaram diversos direitos. O reconhecimento do direito desses povos sobre as terras que tradicionalmente ocupam foi um dos mais importantes direitos conquistados. Essa imagem é a fotografia de indígenas lutando por seus direitos no Congresso Nacional em Brasília, durante a elaboração da Constituição no ano de 1988. Observe essa outra imagem muito interessante. As pessoas com algum tipo de deficiência conquistaram importantes direitos nas últimas décadas, o que possibilitou que tivessem maior autonomia. Isso aí, e essa imagem é uma fotografia de pessoas com deficiência, mas que estão acompanhando a votação do Estatuto do Deficiente Fisco em Brasília, no Distrito Federal, no ano de 2008. Muito bem, aluno. Ou seja, as pessoas retratadas nas fotografias estão se manifestando para reivindicar seus direitos. Muito bem. Então, a nossa participação faz toda a diferença em um movimento que está sempre lutando por nossos direitos. Certo? Então, vamos lá. Agora que aprendemos um pouco sobre esse assunto, como são feitas as leis, agora você vai realizar sua atividade de casa. Em seu livro, módulo 4, você vai responder os exercícios das páginas 244 e 245. Combinado? Faça com muito capricho, certo? Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, aluno. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau! Tchau!